Vai, porque o que acontece? A criatividade não é você ter ideias do nada, você começa a fazer novas conexões com coisas que você viu antes, com coisas novas que você tá vendo, agora você fala, opa, tive uma grande ideia. E quando o seu cérebro tá limpo no meio, entre o que você já viu que você colocou no papel e outra coisa, você consegue fazer novas conexões neurais com mais facilidade, menos ansiedade, você fica muito mais produtivo. Aí você falou que gerou um problema, o que eu recomendo que você faça? Não importa o momento que você tá anotando, você fez certinho, anota tudo, coloca tudo, descarrega, deixa sua mente livre, porque você vai dormir melhor, no dia seguinte você vai acordar com uma condição melhor pra você organizar essas informações. E como é que a gente organiza? Sem planejamento fica difícil de você organizar, porque com o planejamento você sabe qual o próximo passo que você tem que estar no seu trabalho, alguma coisa que você tá se organizando pra fazer, você consegue separar, pô, isso aqui é pra agora, essas outras ideias vão continuar no banco de ideias porque eu vou usar lá na frente. Então você vai aumentando muito o seu banco de ideias pra coisas que você vai usar lá na frente e consegue focar no que você precisa fazer agora. Então você precisa de um planejamento macro pra você entender onde é que essas coisas vão encaixar e deixa elas lá, porque no momento certo você vai conseguir usar e aí você vai conseguir separar daquele monte de coisas que você anotou o que você tem que usar agora que vai ser importante pra você agora.